Pensou que não ia me ver mais? E não ia mesmo se não fosse por causa disso? Meus brincos de diamante? Como você... Ficaram no chão do aeroporto. Eu tentei alcançá-la, mas você já tinha saído. Eu tive sorte em anotar a placa do carro. Como me encontrou aqui? Bom, a placa do carro me levou até a sua casa na cidade, então... A sua governanta, aquela baixinha que fala muito... Isso, ela me disse que eu encontraria você aqui. Estava mesmo indo para o sul procurar emprego. Você teve muito trabalho. É, e não foi nada fácil. Eu gostaria de lhe dar alguma coisa. Não, por favor, qualquer um teria feito a mesma coisa. Sabe, eu duvido muito. Bom, é melhor ir andando. Mike. Pois não? Diz-se que estava procurando serviço? Sim, senhora. Cooper, já encontramos alguém para substituir Harold? Não, madame, mas... Bom, você pode ficar com o serviço aqui, se estiver interessado. Mas, senhora Bennington... Nós não conhecemos esse jovem. Ora, mas vamos conhecer, Cooper. A estufa está um horror. E há muitas tábuas do lado do oceano que precisam de reparo. E caso esteja mesmo interessado... Bom, eu acho que não existe prova melhor do que... Senhor Weber. O senhor estaria interessado? Eu aceito o emprego. Muito obrigado, senhora Bennington.